Transcrição e Legendas Pedro Negri O IBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Para agilizar e qualificar o atendimento na rede pública de saúde, um sistema na internet vai trazer informações sobre os serviços prestados nas unidades do SUS. São detalhes como internações e cirurgias dos pacientes. Por meio do portal de saúde do cidadão, vai ser possível fazer o pré-cadastro do Cartão Nacional de Saúde. Esse cartão possibilita, por exemplo, o registro em prontuários eletrônicos que podem ser utilizados nos serviços públicos de saúde. Se ela tiver as informações no portal, o profissional de saúde pode acessar a informação naquele portal e com isso cuidar melhor dessa pessoa, com o nome dela, com o número do cartão SUS. Isso permite também para que a pessoa tenha acesso a todos os registros de internação, de consultas ambulatoriais, de cirurgias que estejam no nome dela, os registros feitos pelo Sistema Único de Saúde. Permite também que uma pessoa que queira abrir um número do cartão SUS, ela abra diretamente no portal, ou seja, ela faz o seu cadastro, atualização dos dados, ganha um número do cartão SUS no portal e depois ela procura unidade de saúde para confirmar esse cartão. O usuário do portal também vai poder colocar informações que considere importante se precisar ser atendido em algum hospital, como por exemplo, se tem alguma alergia ou se é hipertenso. Essas informações só serão compartilhadas com quem for autorizado. O cidadão, ele escolhe se ele quer colocar suas informações de saúde, para qual médico ter acesso, pelo tempo que ele quer que aquele médico tenha acesso. Outra novidade lançada pelo Ministério da Saúde é o SUS, um programa de computador que vai agilizar o atendimento nas unidades básicas de saúde. A plataforma reúne o histórico de informações dos usuários do Sistema Único de Saúde. Tudo isso sem precisar de papel. Segundo o Ministério da Saúde, o sistema vai ajudar os prefeitos dos municípios brasileiros gerenciar as unidades básicas de saúde. Controlar o horário do médico, a agenda, ter as informações do prontuário do cidadão disponíveis aos profissionais de saúde, para que uma pessoa que é atendida na unidade básica de saúde, o seu atendimento, os seus exames, fiquem disponíveis para um profissional de saúde que cuida naquela unidade de saúde. O endereço desse portal que foi lançado hoje é este que aparece na tela. E a partir de agora, o número de vagas para cursos de medicina vai ser estabelecido de acordo com a necessidade de médicos de cada região. Porque nós queremos aprimorar cada vez mais a formação do médico, nós precisamos ter cada vez mais qualidade na formação do médico, precisamos ter vagas exatamente nas regiões onde nós não temos vagas, porque a distribuição é muito desigual no país, e também o critério que estabelece que o Ministério da Saúde vai informar sobre a estrutura dos serviços de saúde. Então, a parceria do MEC com o Ministério da Saúde vai abrir mais vagas de faculdade de medicina aonde precisa, em regiões onde tem poucas vagas e onde tem rede de saúde suficiente para abrigar esses novos cursos. 517 mil pessoas em todo o país são portadoras do vírus HIV. 150 mil não sabem. Nessa época de carnaval, muita gente se descuida e acaba tendo relações sexuais sem proteção. O bloco do Ministério da Saúde para incentivar o uso de preservativos já está na rua. Mais de 68 milhões de camisinhas foram enviadas pelo Ministério da Saúde aos estados para que sejam distribuídas durante o carnaval. Cada unidade da federação tem autonomia para organizar a entrega dos preservativos. Aqui no Distrito Federal, elas podem ser encontradas em postos de saúde e hospitais. A partir de sexta-feira, os preservativos também vão ser distribuídos em blocos de rua. Antes mesmo do feriado, os brasileiros já entraram no ritmo da festa, nos blocos de pré-carnaval. No carnaval, a palavra de ordem é diversão, mas o uso da camisinha é assunto sério. Por isso, a nossa equipe quer encontrar uma dessas no bolso ou na carteira de alguém. Será que a gente consegue? Não, mas está no carro. Mas tem que andar, né? Tenta, aguarda, porque acabei usando e não deu. Não, agora não tem, está no carro. Não tenho. É que eu sou casado, sou trânsito com uma pessoa só. Eu ainda não achei alguém com camisinha na carteira, mas ainda vou achar. Eu tenho. Tem aí? Ah, tem a camisinha na carteira, já está sempre preparado. Tem que estar preparado. Filho, nessa idade, não é legal, né? Prevenir de doença também é importante. E a campanha do Ministério da Saúde para incentivar o uso da camisinha durante o carnaval já está no ar. Com o tema A Vida é Melhor Sem Aids, a propaganda adota tom sério. Se proteger numa relação é tranquilo, mas se na hora você esquecer de se cuidar, o resfriado passa. A queimadura pode curar, mas com a Aids não é fácil. Você vai ter que conviver a vida inteira. Proteja-se, use sempre camisinha. Apesar das pessoas vivendo com a HIV e a Aids hoje terem uma possibilidade de viver mais e melhor, seria muito melhor que ela não estivesse instalada. Então, esse é o tom da campanha deste ano. A gente tem que se prevenir, porque a Aids está aí, atinge a todas as pessoas e é melhor viver sem Aids. Curtindo com camisinha. É nóis, beleza? Vamos curtir com camisinha. Falou? Para auxiliar estados e municípios na implementação da lei de acesso à informação e assim reforçar a cultura de transparência e de governo aberto, foi lançado o programa Brasil Transparente. O repórter Ricardo Carandina está com o secretário executivo da Controladoria Geral da União e traz para a gente os detalhes. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. O programa vai distribuir aos interessados, aos municípios interessados, material técnico e de orientação, além de capacitação com o objetivo de ampliar a implantação da lei da transparência em municípios e estados. A lei da transparência é aquela que garante ao cidadão mais acesso às informações do governo federal e também dos estados e municípios. Carlos de Gino Ribeiro de Alencar, secretário executivo da CGU, é quem conversa com a gente. Secretário, como é que está a implantação da lei da transparência nos municípios? Boa noite. Boa noite. Nós já avançamos muito esse ano de 2012 no âmbito da União. A lei, como a gente diz popularmente, ela pegou. De fato, a gente conseguiu implementar essa transparência no âmbito federal, mas a lei vale para todo o Brasil. Então, a prioridade do governo federal em 2013 é apoiar estados e municípios na implantação do acesso à informação nas suas esferas de competência. E que tipo de informação eles vão receber, os interessados vão receber por meio desse material? Vamos trabalhar em informações de dois tipos. Em primeiro lugar, capacitação. Eles precisam ter noção do que é o acesso à informação. A gente precisa romper com a cultura da opacidade. Então, a classificação, documentação, o que é sigiloso, o que não é, tudo isso a gente vai orientar e treinar esses municípios. E, além disso, também nós vamos disponibilizar gratuitamente um sistema informatizado para que eles possam processar os pedidos de acesso à informação, sem custo para os municípios, sem custo para os estados. Qual é o impacto desse programa no controle social feito pelo cidadão sobre as contas do estado? Ele é fundamental. Ele muda completamente a relação entre estado e cidadão. A transparência é o grande instrumento que permite o controle social. Ele permite que o cidadão acesse os dados e veja quanto está sendo gasto em cada área, na saúde, na educação. Ele permite saber por que um alvará foi deferido e outro não. Permite saber por que o professor da escola do meu filho faltou e outro não. Então, ele é muito importante para que o cidadão possa acompanhar o que o serviço público faz em geral, o seu estado, o seu município. Ele é o grande chinastado da política pública. Então, é ele que vai fazer esse controle social. Mas só pode fazê-lo se tiver acesso aos dados. E é isso que a transparência vai fazer. Muito mais do que qualquer tribunal de conta, do que qualquer CGU, órgão de controle, é o cidadão que vai poder exercer com a transparência esse controle das despesas públicas, das ações públicas. Os municípios que tiverem interesse em participar do programa, o que é que eles devem fazer? Eles podem entrar no site da CGU, www.cgu.gov.br, barra Brasil Transparente. Nós temos um banner lá. Ele preenche um termo de adesão. Com esse preenchimento, um servidor da CGU entrará em contato com o município e articulará todos esses programas, essas ações que a CGU tem voltada para apoio de implementação da lei de acesso em estados e municípios. Também agradeço a entrevista, então, a Carlos Egino Ribeiro de Alencar, secretário executivo da Controladoria Geral da União e, Renata, 60 servidores da CGU vão participar do programa de informações aos municípios. Renata. Obrigada pelas informações ao vivo, Carandina. Foi prorrogado por mais 90 dias a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no Distrito Federal e nas regiões próximas aos estados de Goiás e de Minas Gerais. A ideia é reforçar a fiscalização para combater o tráfico de drogas, de armas e crimes contra o patrimônio interestadual. E a Defesa Civil definiu a agenda de ações para este ano. Coordenadores de todas as regiões do país detalharam os projetos para garantir mais segurança para quem vive em áreas de risco. O desabamento de encostas e as inundações estão entre os principais desafios enfrentados hoje pelos moradores do estado do Rio de Janeiro. Para minimizar as perdas, foram adotadas várias medidas como treinar a população, além de ações inovadoras. Nós instalamos sirenes, fizemos capacitação da população, sinalizamos os pontos de encontro, sinalizamos as rotas de fuga, a população foi treinada, foram treinadas. Essas lideranças possuem todo o seu kit de emergência, capa, apito, lanterna, bota, telefone celular. Para diminuir os efeitos causados pela falta ou pelo excesso de água, a Defesa Civil de Santa Catarina tem levado mais informação para a comunidade. As inundações e também nas estiagens têm envolvido as escolas. É uma forma de melhorar o conhecimento dos riscos e fazer com que a comunidade também saiba o que fazer, mas também o que fazer para que essas inundações ou essas secas não sejam tão rigorosas. As crianças têm um poder muito grande de influenciar os pais e nós temos tido um resultado muito positivo. As ações desenvolvidas em cada estado foram apresentadas nesta terça-feira no quarto encontro de coordenadores da Defesa Civil. Um momento para trocar experiências. Nós temos experiências do Rio de Janeiro com enxurradas, o Nordeste com a seca, Santa Catarina é um estado que está vivendo com estiagem nos últimos 10 anos, mas não tem experiência do Nordeste, então nesse momento é possível. Essa troca de experiências, as vivências que deram certo, pode ser aplicada em Santa Catarina e é isso que nós vamos fazer. O resultado do encontro é um alinhamento entre as ações dos estados e da Secretaria Nacional de Defesa Civil. A meta é garantir a segurança da população. Anualmente nós fazemos essa reunião para que a gente possa apresentar a todos os gestores dos estados brasileiros o plano para aquele ano, ou seja, em 2013 nós temos uma série de atividades, de ações que vão ser desenvolvidas e isso aí tem uma relação direta com todos os estados e com todos os municípios. É um intercâmbio a nível de Brasil para que a gente possa ter, de fato, uma política muito bem estruturada e possa ter o principal objetivo da Defesa Civil, que é atender as populações no Brasil que vivem em área de risco. Foi decretado o estado de emergência em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, após a tragédia que deixou mais de 230 mortos em um incêndio numa boate em 27 de janeiro. Com a medida, é possível agilizar processos como a contratação de médicos e a aquisição de medicamentos. O decreto vale por 90 dias. O Brasil já tem uma política cibernética de defesa, o que pode evitar ataques a sistemas estratégicos do país. A repórter Isabela Azevedo tem as informações. Isabela, que tipo de sistemas poderiam sofrer essa guerra cibernética? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Uma ação que poderia ser considerada por provocar uma guerra cibernética, Renata, seria o furto de informações sobre o armamento brasileiro. É por isso que foi criada essa política cibernética de defesa para evitar justamente esses ataques. E para falar mais sobre esse assunto, está aqui ao meu lado o Coronel Luiz Cláudio Gonçalves. Boa noite, Coronel. Boa noite. Eu queria que o senhor desse mais informações sobre o que é essa política de defesa cibernética. A política cibernética de defesa é um instrumento fundamental para traçar os objetivos de médio e longo prazo para a proteção do espaço cibernético no âmbito do Ministério da Defesa. Esta política, ela traça um objetivo focal, primordial, que é sempre buscar a coordenação e a integração das três forças armadas, com as instituições governamentais e também com empresas nacionais. Além disso, a política cibernética de defesa, ela traça em linhas gerais cinco grandes áreas, trabalha com cinco grandes áreas. A primeira área é a capacitação de recursos humanos, fundamental em todos os setores. A segunda é a inteligência, a exploração de informações para termos uma atitude proativa. A seguinte é a doutrina, normatização, legislação, o arcabouço documental. Temos também, dentro da política cibernética de defesa, a parte operacional, a parte operativa, tática, em casos de conflito armado. E, finalmente, não menos importante, a área de ciência e tecnologia, a busca de sistemas inovadores, sempre com foco em sistemas inovadores nacionais, incentivando a nossa indústria brasileira. Obrigada, Coronel, pelas informações. E a política cibernética de defesa não tem prazo para acabar, Renata, mas os projetos que dão base a essa política têm prazo de quatro anos. Renata. Obrigada, Isabela, pelas informações. E em dezembro do ano passado, a produção de petróleo no Brasil ultrapassou 2.100 barris por dia. Um aumento de 3% em relação ao mês anterior. O campo de Marlinsul, na bacia de Campos, foi o que mais produziu petróleo. Já a produção de gás natural também bateu o novo recorde em dezembro de 2012, atingindo mais de 76 milhões de metros cúbicos por dia, um aumento de 4% em relação ao mês anterior. O maior campo produtor de gás natural foi Manatí, na bacia de Camamu, na Bahia, responsável pela produção de 6,3 milhões de metros cúbicos por dia. Os números foram divulgados hoje pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Hoje é dia mundial da internet segura e a ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, participou de um debate online sobre o tema. O principal objetivo é conscientizar os internautas para o uso seguro e responsável da rede. A gente volta a falar com o repórter Ricardo Carandina, que tem os detalhes. Carandina. Bem, Renata, essa data, um dia internacional pela internet segura, ele foi criado em 2003, há cerca de 10 anos, portanto. E quem vai conversar com a gente sobre este assunto é o coordenador nacional do Programa de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Joseleno Santos, da Secretaria de Direitos Humanos. Bem, coordenador, quais são os riscos que as crianças estão expostas quando visitam, quando navegam pela internet? Boa noite. Boa noite. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que é muito parecido com quando a televisão ganhou toda a visibilidade. Ao mesmo tempo que a internet é um instrumento fantástico hoje de divulgação, de acesso à informação, democratização de tudo, ela também traz alguns riscos. Por exemplo, o cyberbullying, que é essa coisa de você meio que fazer piadinhas ou postar imagens, ridicularizando crianças e adolescentes. E mesmo em relação à pornografia ou à pedofilia pela internet. Então, a internet que hoje possibilita um acesso fantástico à comunicação, ela também traz alguns riscos. E quais são os cuidados que os pais podem tomar ou devem tomar para evitar que as crianças estejam expostas a esses riscos? Bom, primeiramente, orientar. Orientar e acompanhar tudo o que os filhos estão acessando, estabelecer alguns limites no acesso dos filhos. Você tem hoje várias possibilidades de estabelecer níveis de segurança. Mas, fundamentalmente, é a educação, a orientação. Porque a própria criança tem que aprender a não ficar postando imagens, postando fotografias, conversando, passando informações que são próprias, que são do seu próprio mundo, para outras pessoas desconhecidas, porque não sabem quem está do outro lado, se é uma pessoa que quer aproveitar dela ou não. Mas, fundamentalmente, é o acompanhamento pelos pais, educadores, de crianças e adolescentes nesse ambiente virtual. O que o Brasil tem feito para coibir esse tipo de prática? Bom, inicialmente, nós temos o Disque 100, que pode receber também denúncia de pornografia infantil, de pedofilia pela internet. Nós temos ouvido, via a Secretaria dos Humanos, uma parceria com a Cifernet, que é uma organização que trabalha com essa questão, tem desenvolvido conosco um site de busca de todos, de tudo aquilo que é postado, que tem a ver com exploração sexual, com abuso sexual, com pornografia, com pedofilia. E essa organização tem uma parceria conosco, com a Polícia Federal, que é quem investiga os crimes cibernéticos e também com o Ministério Público Federal. Então, um conjunto de organizações hoje que fazem um trabalho de rastreamento dessas questões na internet e, ao mesmo tempo, estão produzindo materiais educativos, produzindo um conjunto de informações para sensibilizar a comunidade, sensibilizar os pais e educadores. Muito bem, agradeço então a Joselino Santos, que é coordenador nacional do Programa de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Relembrando, Renata, como disse aqui o coordenador, qualquer denúncia pode ser feita pelo Disque 100. É só discar o número 100, a ligação é gratuita. Renata. Obrigada novamente pelas informações, Carandina. E por falar em proteção, uma campanha quer incentivar os pais a usarem um dispositivo que bloqueia programas ou canais de TV a cabo para controlar o que os filhos assistem. A funcionária pública Kátia Dutra é a avó de Pietra, de 3 anos. Nos finais de semana, a menina adora ver desenhos na TV a cabo da casa da avó com a amiguinha Mirela, de 6 anos. Mas aqui, o conteúdo que elas assistem é controlado. Para preservar as crianças e evitar que elas tenham acesso à programação imprópria para a idade, a avó Kátia está sempre com controle nas mãos. Para a psicóloga Juliana Fiúza, os pais e parentes devem ficar atentos não só ao que a criança vê, mas também ao tempo em que ela fica exposta à televisão. Pesquisas mostram que crianças que têm acesso a 7 horas, 8 horas, ficam esse tempo todo na televisão, que elas têm um rendimento escolar de 6, 7%, a menos daquelas crianças que brincam mais, que fazem esporte, que interagem mais com outras crianças. Hoje o país tem cerca de 16 milhões de assinantes de TV por assinatura. São quase 50 milhões de espectadores. A TV Acaba informa a classificação indicativa, que é a idade recomendada para cada programa. Mas não existe a vinculação entre a faixa etária e a faixa horária. Assim, os programas podem ser veiculados a qualquer hora do dia. E para evitar que as crianças vejam o que queiram, a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, em parceria com o Ministério da Justiça, estão desenvolvendo uma campanha de controle parental. A ideia é incentivar o uso do dispositivo que bloqueia programas ou canais. O dispositivo é simples, basta que cada operadora informe aos pais, porque cada operadora tem um sistema diferente, um decoder diferente. Por existir esse serviço, essa condição de bloqueio, que não tem vinculação horária na TV por assinatura. Na TV aberta, existe a vinculação horária. Em determinado horário, não passa programas que não são recomendáveis para crianças. Então, é importante que se faça uso desse dispositivo de bloqueio, porque é uma forma de proteção das crianças. A campanha, que está sendo veiculada em canais de TV a cabo, vai até 14 de março. Para saber mais sobre a classificação indicativa, basta acessar o site do Ministério da Justiça. Mais de 2 mil municípios vão receber máquinas motoniveladoras pela segunda etapa do programa de aceleração do crescimento. Os equipamentos vão ser utilizados na infraestrutura do meio rural e também para a geração de emprego e renda na cidade. A lista dos municípios beneficiados já foi publicada e representa o primeiro conjunto de municípios que solicitaram o equipamento entre junho e outubro do ano passado. Todas as informações estão no site que aparece na tela. Mudanças no modelo de concessão das rodovias. O objetivo agora é atrair mais investimentos para o setor. As próximas licitações já vão ser com as novas regras. As empresas contratadas para administrar rodovias federais vão ficar 30 anos em vez de 25 à frente do negócio. Os financiamentos vão ser mais longos, 25 anos para pagar em vez de 20 e vão ter maior prazo de carência. Quem pegar o empréstimo começa a pagar depois de 5 anos. Antes eram 3 anos. A expectativa de crescimento médio do movimento nas estradas também foi revista e passou de 5% para 4% ao ano. Os recursos vão ser liberados pelo Banco do Brasil, pela Caixa e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O programa que permite que empresas privadas administrem rodovias federais começou em 1995. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, é responsável pela fiscalização dos 14 contratos de concessão em operação no Brasil, que somam 4.700 quilômetros de rodovias. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho